A Polícia Militar realizou ontem uma operação no bairro Arrael Velho, em Barão do Monte Alto. Além de um adolescente, a PM apreendeu uma moto e também maconha. Alguns suspeitos, eles conseguiram fugir. O sargento Sérgio Natalino falou mais sobre essa operação, você vai assistir agora aqui comigo, a operação que contou inclusive com a participação de helicópteros da polícia. Vamos saber aí o que o sargento disse. Foi desencadeada uma operação policial militar em Barão do Monte Alto, onde a patrulha rural do 47BPM, juntamente com o destacamento PM do local, receberam uma denúncia anônima em que estavam traficando drogas em um local, onde abordamos e logramos êxito na apreensão de um menor e uma quantidade considerável de drogas, aparentemente maconha. O comandante do batalhão, o Sr. Tenente Coronel Márcio, juntamente com o subcomandante Major Sandro, começaram a gerenciar toda a ação da polícia militar daqui de Muriaé. E nós conseguimos informações que são privilegiadas em relação a uma quadrilha de tráfico que estão gerenciando aqui em Muriaé, com aquela região de Barão do Monte Alto. De imediato, eu estava no local, acionei a equipe do Pegasus, que é o helicóptero da polícia militar, aqui da equipe de Juiz de Fora, que deslocou prontamente para o local. Então, nós realizamos uma operação ali em Barão do Monte Alto, no local onde já haviam denúncias e informações onde outros autores, suspeitos, estavam fugindo pela mato. Foi feita uma barredura com a aeronave, também com a roca, tático móvel, patrulho rural e outros militares, inclusive, como eu disse, o destacamento do Barão do Monte Alto. Não logramos êxito em localizá-los na mata, porque a área é muito extensa, muito extensa, mas o trabalho foi realizado com sucesso, um trabalho em equipe, onde essa ocorrência, ela continuará em andamento, como eu disse, a nossa equipe da inteligência, porque vai envolver aí um trabalho policial militar de inteligência, de equipe, todo mundo em equipe.